Deixa eu mandar meu alô Inveja de um torcer contra o meu time É legal Fico todo orgulhoso, irmão Nem ouviu você gritar Emeleque Emeleque Porque para o teu time Você não consegue mais torcer Emeleque Emeleque Quem ruptura o time da gargalhada Você vai perder, pode crer Emeleque Emeleque Porque para o teu time Você não consegue mais torcer Emeleque Emeleque Quem ruptura o time da gargalhada Você vai perder Sem palavrão Sem falar o nome de ninguém Sem falar o nome de jogador Carapuza tá aí, caboclo Quem quiser usar Escobendo a coca Vai com tudo Mas a gente é isso aí Flamengo é isso aí Mandou Tem volta Não adianta Tchau 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 Obrigado.